Plantão, projeto Cinema na Zona Leste Eu sou o ator Joaquim Lino Moreira, mas o meu nome artístico vai ser Master Lino Moreira. A minha trajetória artística começou em 1976, quando eu comecei a estudar arte dramática. Eu participei de várias peças teatrais e de mais de 25 filmes, através da Cida Reis, uma grande atriz, que eu fiquei conhecendo a GG Maravilha. Poxa, pessoa que desde a primeira vista eu fiquei gostando dela, achei ela pessoa maravilhosa, pessoa comunicativa, Pessoa que merece tudo, sei lá, tudo a minha atenção. Através da Cida Reis, eu fiquei conhecendo, como eu já disse, a GG Maravilha. Através da GG Maravilha, eu fui convidado para poder participar desse filme. Fui muito bom, gostei muito. Inclusive, o filme do Antônio Marques estava lá também. Gostei muito do trabalho de todo mundo, de todos, e me senti honrado. Esse filme se chama-se O Voo para a Liberdade. Gente, para quem assistiu esse filme, vai me lembrar de mim. Eu estava com esse óculos. Eu estava com esse óculos aqui, ó. Estar dançando lá no meio do pessoal. Gostei muito. Senti muito prestigiado hoje pela GG, para participar do filme Milagre de Cáreo. Fui convidado pela GG Maravilha. Isso me deixou emocionado. Gostei muito. Agora, com muito prazer, eu faço parte do projeto de cinema na Zona Leste. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito.